O que é isso, Alejandro? Nada, o que passa? Nada, isso não é nada. Eu posso explicar? O que é isso? As máscaras estão caindo. Não, não, meu maricão, maridão, eu posso explicar o que está acontecendo aqui. Você está descumprindo o nosso pacto, cara, eu jamais farei isso com você. Maricão, eu posso explicar? Não quero explicar. Ferdinando, vim trazer isso aqui, que a Jéssica pediu o negócio da tua tinta do cabelo. Você está louco, que eu pedi uma coisa. Deixa aí, garoto, o negócio é lá que tem. Eu não creio, eu não creio que fizesse isso comigo, traidor. Eu não fiz nada. Traidor, maricão, traidor. Alejandro, eu não fiz nada, sua louca. Traição, traição, maricão, traidora. Poxa, mas que falta de time também você, hein, Bebeto? Com o Carlos Alberto de Nóbrega lá na praça, você não faz isso, né? Só comigo aqui, né? É que lá eu fiquei muito tempo, 17 anos. Aproveitando esse time, presta atenção. Me liguei agora. Reparei que você está solteiro, certo? Ficou agora. Então, a gente... Aqui, tu não quer ter um filho comigo, não? Louco, gente. É. Para de me seduzir, seu louco. Você é um louco, Bebeto. Para com isso, cara. Não, não, não. Olha só, eu tentei com a Tetê, a Tetê não quis, não. Eu tentei com a Dona Jo, mas a Dona Jo já tem. Aí, com a Jéssica, não vale a pena, porque vai que o filho tenha a mesma personalidade dela, vai ser um problema. Então, só sobrou você. Ai, você é muito louco, Bebeto. Me deu até um calor, cara. Me deu até um calor aqui, hein? Olha, uma honra eu ter sobrado, mas assim, apesar do meu fogo no Ed, eu não posso engravidar de você, cara. Mas é claro que não pode. É lógico, eu só posso engravidar do meu marido. Ô, Ferdinando, eu tô falando, cara, pra gente adotar, entendeu? Olha aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Apesar de estar pronta pra receber o seu embrião, eu sou uma bicha muito fiel. Entendeu? Eu sou muito, eu sou muito fiel. Eu não teria filho com outra pessoa, senão o Alejandro. Você tá entendendo tudo errado, Ferdinando. Poxa, cara. Não tem nada de errado. Eu tô falando pra gente adotar a prisão. Não, não tem como. Não, não tem como. Para. Para de me ajudar a assistir. Eu não vou ter filho com você. Vira aí, vira aí. Devolha a sua tia aqui. Vale. Eu sinto o modo turbo, quer sentar de outro mundo. Aperto o cinto, o modo turbo, senta, senta, senta. Aperto o cinto, o modo turbo, quer sentar de outro mundo. Aperto o cinto, o modo turbo, senta, senta, senta. Me chamou, beija foi. Se der ruim, vai dar ruim. Você não vai, você não vai, você não vai, você não vai, você não vai. Eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi. Você tem ideia do que esse pedacinho de chocolate poderia fazer pra sua dieta, Kebs? Ó, Kevinho, pô, cara, quase me matou de susto. Que isso? Olha só. Chega. Chega. Essa vida saudável não está me fazendo bem, está acabando com a minha saúde. Eu nunca vou ser sarado que nem você. Entendeu? Vou ter que nascer de novo. isso é uma coisa pra outra vida. Olha só. Eu já tentei de tudo, mas ninguém quer ter filho comigo. Ei, o que você está olhando pra mim assim? Sai pra lá, bebeu. Não, aqui também não vai rolar, não. É, olha só. Você tem que ficar mais tranquilo que em algum momento tudo vai dar certo e você vai conseguir deixar o seu legado aqui na Terra. E sobre o teu legado, você já pensou de que forma você vai deixar? Ah, nem comecei a me preocupar com isso ainda, né? Eu sou muito jovem, pô. É, professor, então, assim, desculpa te desanimar e tal, mas você também não é mais tão novinho assim, não, viu? É, e tem uma parada aí, ó. A gente dorme com 30 anos e acorda com 50. A vida passa rápido, hein? Ai, gente, será que eu não sou mais tão novinho assim, hein? Eu nasci Há 10 mil anos atrás